Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das artes Da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Nas sacadas mudando, tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Música Amém. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das artes, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco pretos na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada, o jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Nas sacadas mudando tomando sol, capo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol, tipo jogador caro de futebol Quanto vale?